Olá galera do YouTube, eu sou o Giammas, podem me chamaridinhos, sejam muito bem-vindos ao meu, eu acho que terceiro episódio da análise de conta, eu vou dar uma olhada na conta do Dolboguinha, deixa like, tá bom, deixa like, do Dolboguinha aqui, o vídeo dele só tem 3 minutos, eu não sei se ele vai passar voando no vídeo aqui, eu não sei, o nick do canal dele é jvnqbr, a galera até adora colocar br no nick, né, então vamos ver aqui, tá nível 72, ou seja, ele já chegou no o jogo já vai empairar ele já junto com as pessoas nível máximo do jogo, ou seja, ele tá lascado, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, ele colocou a música da, essa música da remake quando ela morre, né, peraí, ele colocou a Secret Relic na Saktama, pelo amor de Deus, o que é CP? é Combat Power, é a quantidade de poder total que a sua personagem tem, quanto mais CP ela tem, mais forte ela é, a Secret Relic é uma arma física, a Flame Saktama é uma personagem de fogo, ou seja, você tá usando a arma errada pra ela, não vai, não vai funcionar na Flame Saktama, a Flame Saktama sua vai passar fome e, ah, ok, o set tá certo Phantom Iron é foda, né, todo mundo usa a mesma arma pra, 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 pra as hitas, né, porque não tem uma foice interessante pra pegar, né, Shigurikira usa a, 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 Edson, Elson, usa a Elson lá da, 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 da loja lá, que é da Daniel Esca é bem melhor do que a, a Shigurikira a Shigurikira tá obsoleta ahn, ele tá com essa roupa aqui, essa roupa aqui só dá pra pegar no passe de batalha ele é comprado, ele compra a cash, danado aí Obsidian Reaper Hionozuki, ó Hionozuki não fica bom na Umbra Rose por causa que Hionozuki dá dano é, melee, aumenta o dano físico melee, e a Umbra Rose quando ela joga a lança dela pra longe assim, é considerado ataque a distância, range de ataque então é melhor colocar Elizabeth Bathory nela, na Umbra Rose coloca o set Elizabeth Bathory vamos ver a Silly olha lá, ó, toda hora a Umbra Storm, é foda aí colocou o set da Silly ok, fica bom nela mas a Silly é muito dependente ah, ok, essa NG Leap fica a NG Leap fica bom na Knight Mumbin, na Valkyrie Ranger não na Valkyrie Ranger fica horrível aí, ó, fica boa na Knight Mumbin mas aí tem a Wipe e a Ryu Guns na Knight Mumbin, ok, eu acho que ele vai colocar seis estrelas depois Rinaldo, ok, ele tá tentando fazer fazer aquele aquele set que tenta paralisar e tal vai ter que mudar mais tarde depois, quando colocar a arma dela seis estrelas ela equipou a Sunder Jager é raro isso Sunder Jager é complicado, né, mano ela é uma personagem mais de mais Tunker, daí ela não é muito usada no jogo porque você tem que passar as coisas rápido no jogo Shadow Dash é uma personagem que tem uma jogabilidade mais mais ou menos do jogo por que que as pessoas usam tanto essa Charlie Magne não sei por que que as pessoas gostam de usar essa Charlie Magne sério mesmo no vídeo anterior lá do 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 jogador solitário ele também usava esse set eu não sei por que que as pessoas usam esse set esse set, se eu não me engano é é é peraí não é possível eu não me lembro o que que o CS faz no geral mas ele não é bom de usar nas personagens isso eu tenho absoluta certeza eu não sei por que as pessoas usam tanto esse set cadê, aqui aqui ele tá usando qual mesmo? TIB é básica tá ganhando física por por cada 5 CP há mais do que acima de 70% ganha dano físico se o seu SP ele estiver no máximo gente ter essa estigma pelo amor de Deus ganha movimento de espírito e se o seu nossa se tiver mais do que 70% de SP você não pode usar SP basicamente você se você usar SP você já perde os buffs dessa estigma esse set é horrível eu não sei por que as pessoas usam esse set eu não sei por que até o jogador solitário usava esse set eu não sei por que que as pessoas usam esse set não é à toa que as pessoas passam as vezes sufoco nesse jogo eles equipam muito mal as personagens deles daí as pessoas as personagens deles não ganham é é status nenhum praticamente Vorpalsword mostra aí a Vorpalsword pra mim ela não mostrou ela não mostrou nada ali mostra gente quando você for me fazer vídeo mostra as estigmas que vocês estão usando dá uma clicada rápida não custa nada uns 3 segundos clicar na estigma sem mostrar rapidinho sabe por causa que daí eu paro o vídeo e dou uma lida entendeu ajuda muito ok ele tá usando a Magstorm Darwin Darwin ok tá ótima daqui bota o Jonin dele deixa eu abaixar um pouco essa música é muito alta ok ok tem que colocar é tem que colocar estigma suporte ali na office dá um suporte Blood Dance deixa eu ver o que foi só uso porque não tem outra arma ok a Blood Dance na verdade ela serve na Blueberry Blitz por causa que ela dá dano físico ela dá dano físico mas ela tem aquela skill da arma quebrado lá né também né que dá um dano elemental absurdo nos inimigos ele tá usando Robert Perry na Blueberry Blitz a Blueberry Blitz dá um pouquinho de dano de gelo mas o dano de gelo dela é muito baixo não compensa colocar a Robert Perry mas ele já tem duas estigmas da Robert Perry depois eu vou trocar essa arma vou pegar a arma da dela mesmo beleza ok tá bom então o bom é que ele já tem duas estigmas da Rita de gelo já dá pra colocar quase a Rita de gelo no máximo Stellar Vortex é vai ter que mudar isso aí depois né porque a apesar que não tem nenhuma luva elétrica né se eu não me lembro eu tenho nem lembro se tem troca essas luvas coloca Grips of Taisha 1 na outra e coloca Stellar Vortex da Night Square vai ser muito mais útil não sei porque tá usando a Sakamoto sinceramente coloca uma outra sete de físico melhor nela Elizabeth Batori ou a coisa lá que eu esqueci o nome lá que tá na sua que tá na sua ombra Rose coloca nessa aí bem melhor na Night Square só não entendi a Naoya no meio ele pegou a ok ok essa estigma funciona bem na Estigma Nymph ele pegou a Dark Sealy Mei Senpai tipo eu não sei muito bem porque que vocês gostam de fazer uma mixagem de estigmas porque tipo se você coloca um set inteiro você ganha o bônus do set inteiro também então geralmente é bom você colocar o set inteiro de uma coisa porque você ganha o bônus do set se você faz uma mixagem você não ganha o bônus do set você ganha só o status individual de cada uma então geralmente não é tão bom a não ser que o estigma seja muito forte ok ele tá tô quase pegando o momento pior que tá quase mesmo falta 7 enquanto eu tô fazendo esse vídeo ele já deve ter pego inclusive já ele tá realmente precisando de personagens de gelo no meu jogo deixa eu ver armas ok 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 ó ele tem a arma da 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 Sakunohonda ali a arma mais poderosa da Sakunohonda ali daria pra ele que passa a Sakunohonda dele então hein mano coloca essa arma na Sakunohonda lá e coloca os estigmas de fogo na Sakunohonda já vai ajudar tamo nossa o problema é que não dá pra enxergar muito bem por causa que a fonte dele tá a fonte dele deixa eu tentar parar aqui numa parte que a fonte não estiver estamos aqui com falta de armas quem quiser doar beleza ok 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 tem duas peças da Albert só falta a peça T a crise pegou até mesmo as estigmas é foda mesmo estigmas e armas é bem complicado pegar mesmo é foda mesmo é foda já faz ah ele colocou já um negocinho ali dá pra enxergar melhor já faz dois meses que eu estou jogando esse jogo obrigado por assistir até o final dois meses ah porra pra dois meses tá bem então mas nossa eu upo muito rápido santa mãe de Deus como que vocês upam rápido gente do céu vocês devem fazer um monte de diárias vocês devem fazer todas eu acho que vocês fazem todas as quests que se arrumam ali né as diárias você devem fazer as diárias você devem fazer fazendo tudo né mano aí é enfim deixa a like eu já deixei like já tá visto só não sei quando sai enfim enfim tá precisa dar uma mexida em umas coisas aí tal mesmo e precisa de uma pochagem de gelo boa deixa eu ver o que ele colocou lá mesmo deixa eu dar uma relembrada aqui precisa realmente mudar a sactama ali urgente a arma precisa pegar a arma da sactama do boltmark a demon blade pra você ter uma pochagem de fogo boa a sactama já ajuda bastante precisa colocar a sactama no rank SS a dark bolt johnny ah a dark bolt johnny tem equipada bem né isso é bom tem uma pochagem elétrica boa só precisa passar de rank a dark bolt johnny então e dá pra usar a fura também elétrica também na verdade pochagem de fogo é sactama e precisa de uma pochagem de gelo depois a sactama nymph já é uma pochagem física ela já dá uma ajudada pra você já é isso aí então espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que o double guin double guina guinha guina não guinha guina double guinha tenha gostado do vídeo se ele gostou se vocês gostaram no geral do vídeo se inscrevam no canal dê like pra ajudar aquele gás quem quiser se tornar membro do meu canal também pra ajudar meu canal fique à vontade também agradeço se inscrevam no canal dê like é isso aí nos vemos numa próxima falou pra vocês se cuidem tchau tchau até a próxima até a próxima bye 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 muito bom tchau 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 tchau